Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, estou aqui para mais um episódio de Motorsport Manager Vamos lá, vamos para o nosso treino de tom dela, galera Nós estamos juntando uma grana aqui, temos alguns prêmios ainda Temos alguns grandes prêmios para correr, algumas corridas Na verdade, uma, duas, três, quatro, quatro corridas, ganhando um milhão e meio mais ou menos em cada Mais uns seis milhões, daria uns onze milhões, daria para subir tranquilo, né Vamos com esse prêmio aqui, gente Oh crap, nosso prêmio não é mais de oitocentos e muitos milhões, né Oh crap, isso aqui é ruim, mas ok Segundo ou superior, oitocentos e oitenta mil iris E vamos lá, vamos para a nossa regulagem aqui no grande prêmio Eu esqueci de verificar se vai chover ou não Se de verificar se vai chover ou não No último episódio nós tivemos uma corrida não muito interessante, né Porque a Amanda bateu logo nas primeiras voltas ali, talvez até na primeira volta Eu não me lembro direito Nós tivemos o safety car e nossa estratégia com o nosso amigo Rodrigo Não foi tão extraordinário quanto poderia ser Vamos lá, vamos tentar fazer uma boa regulagem aqui, fazer uma boa corrida Porque nós estamos precisando, né galera Estamos precisando até para o campeonato e tudo mais Isso aqui é uma pista onde nós temos pneus macios e pneus médios Eu vou fazer voltas com pneus médio? Eu não sei Eu vou com macios mesmo e ok A vontade de ir com pneus médios é bastante na verdade Por causa da estratégia do Rodrigo A Amanda vai largar um pouquinho mais na frente Talvez ela largue com pneus macios Quer saber? Posso tentar uma parada só com pneu médio Não, 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 não Duas paradas, pneus macios iris Pronto Duas paradas, pneus macios Dá uma força, eu quero ele alto Talvez aqui Acho que sim, né Acho que é um jeito de ser Acho que esse down força não vai ser tão alto assim Alguma coisa por aqui A direção eu vou trazer ela um pouquinho mais para cá Tem algumas zonas de curva aqui complicadas, né Pode ser uma zona que pode complicar para a gente E provavelmente aqui nós queremos aceleração também, né Queremos aceleração em detrimento a velocidade baixa Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho para cá Alguma coisa assim Alguma coisa assim com ela Pneus macios mesmo, ok Perfeito, Amanda E vamos com alguma coisa Espera Uma coisa muito estranha aqui Vou ser só para cá Perfeito Perfeito, ok Ok, ok E com você Nós vamos também trazer para cá Mas você Eu vou ser um pouquinho mais agressivo 28.2 E 20 E 18.5 Ok A direção eu quero ela um pouquinho mais para lá Um pouquinho mais alta E eu vou querer Vou investir um pouquinho mais em celeron Tem que ter um lugar ali Para saber Ou com alguma coisa por aqui mesmo Pois menos Alguma coisa por aqui Por quê? Porque eu não quero me afastar muito da velocidade máxima Porque nós temos uma Algumas retas interessantes aqui, né Curvas pesadas mas depois retas Eu não sei Eu não sei Vamos com isso aqui mesmo E pneu Perfeito, ok Vamos 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 com o nosso treino EUROPEAN RACING SERIES Galera eu espero que vocês estejam se divertindo com essa série Eu em particular estou me divertindo demais Cada vez que eu jogo esse jogo Mais vontade dá de jogar Pode ir Amanda Você pode ir com a estratégia de forçar o carro Não tem problema Vamos mandar o Na verdade você vai esperar um pouquinho Alguns segundos aqui Perfeito 5 segundos é mais que o suficiente para mim Pode ir também Pode ir com a estratégia também De forçar aqui um pouquinho A barra e ok Hum Vamos lá Amanda Tutu Vou trazer você de volta já Vou trazer também o Rodrigues de volta Tentar fazer uma regulagem aqui Tá de cara Tutu Esse circuito é um pouquinho longo né Um pouquinho não É bem longo na verdade Ok Lá vem Amanda Relações de marchas perfeitas Isso é bom Ótimo Ótimo Ah Agora nós temos Tradução para isso Agora é um ótimo excelente Deve ser um roxinho Alguma coisa assim O downforce está ok né Não está extraordinário Está ok 90% já Essa é a questão Será que o downforce eu tenho que diminuir ou aumentar? Eu vou aumentar 1.2 2 Alguma coisa aqui 1.5 Aqui 1.5 Aqui também Eu vou ser Eu vou Alguma coisa assim I think Mais ou menos aqui Na verdade Tá Eu vou na verdade Curação normal aqui Entendeu? Em 21 Que é isso aqui mais ou menos que eu quero Ah Você Eu vou deixar no 2 aqui Só que isso aqui está um pouquinho para lá O que que eu vou fazer então? Vou fazer você um pouquinho para cá E eu vou forçar você um pouquinho para lá Alguma coisa assim A gente melhora isso aqui Ok Ok Amanda É isso aí 3 voltas Pode ir Let's do it O Rodrigues aqui chegando E aí Rodrigues Downforce excelente de cara Caramba Isso é raro 18.5 E 28.2 Ok Só que nós erramos feio aqui Na direção E a aceleração também está ideal Ahm Tá A direção então eu vou jogar ela um pouco mais para o meio A direção aqui ela está ideal Mas eu vou jogar ela um pouquinho mais para lá Alguma coisa aqui assim talvez A cidade de você pode vir um pouco mais para cá Alguma coisa assim Vamos sair dessa forma com ele Não vou mexer no downforce ali ainda E é isso aí Ilis oriris Feito Fodi Forçar isso aqui Também pode forçar Já vou chamar eles de volta Já vou trazer a Amanda de volta Vou mandar nosso amigo ali também Voltar Amanda e aí Vamos conseguir um downforce Interessante para você também Seria bacana né Seria bacana No Rodrigues Foi alguma coisa de 17.8 E 28.2 né Acho que foi isso mesmo Ok Um excelente no balanço de velocidade Um downforce ótimo E uma direção ideal Então a direção eu meio que afastei né Veio que afastei A direção ela estava aqui Isso aqui é ótimo Isso aqui é ideal Ou seja A direção tem que ser um pouquinho mais para lá Isso aqui está excelente Isso aqui está ideal Isso aqui está ótimo Isso aqui está excelente Então o que a gente vai fazer Vamos subir Espera Aqui é ideal Aqui é ótimo Vamos subir um pouquinho mais esse downforce Vamos Uma coisa aqui assim Feito Isso aqui eu quero trazer um pouquinho para cá Essa direção Ela foi ideal aqui E quando ela estava um pouquinho mais para trás Ela tinha sido ótimo Então eu vou fazer o seguinte com ela Opa E talvez Pronto Uma coisa assim será? Isso aqui é o ideal Isso aqui não está bacana Vou ter que aproximar isso aqui Vou ter que aproximar isso aqui Mexendo no downforce Mexendo mais aqui Perfeito E aqui eu forço ele para cá Um pouquinho mais para lá 18.3 1 E alguma coisa assim Será? Não, aqui pneu murcho Alguma coisa assim talvez Um pouco mais Agora eu encho aqui Perfeito Vamos com a configuração assim E ver se a gente consegue Alguma coisa melhor aqui para ele Ok Vai lá Amanda Na verdade não para ele Para ela Vai lá Amanda Caramba Excelente, excelente e ótimo A configuração do Rodrigues Está extraordinária né Saímos de um Um ok aqui Para um excelente aqui Que coisa Aqui era ideal Aqui era ótimo Eis a questão Será que é um pouquinho mais para cá? Um pouquinho mais para cá Um pouquinho mais de aceleração Quase sempre é Aqui nós não vamos poder fazer assim Na verdade eu vou ter que regular isso aqui dessa forma Ahn Vamos dar um pouquinho para lá Um pouquinho para cá Ainda não foi o suficiente Tá 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 Perfeito Vamos com a configuração assim E ver se a gente tira desse ótimo aqui Eu tenho impressão que Nós mexemos aqui um pouquinho demais É É Eu tenho impressão que nós mexemos ali um pouquinho demais É Eu tenho impressão que nós mexemos ali um pouquinho demais É Vou tentar fazer alguma coisa melhor aqui galera Deixa eu fazer um corte no vídeo e já volto Ok Voltei galera E vamos com essa configuração aqui para o Rodrigues Vamos ver se a gente consegue um excelente aqui também né Eu trouxe isso aqui um pouquinho mais para o lado de aceleração Acho que isso vai dar alguma coisa melhor que 97% Pelo menos eu espero Ok Vamos enviar ele Já enviou a Amanda também Pode Cursando o carro ao máximo Amanda Ok Tem chuva próxima Não Perfeito Ok A Amanda eu quero trazer ela de volta A Rodrigues eu também quero trazer ele de volta Depois nós vamos fazer algumas voltas aí Para classificar Pegar um pouco mais com pneu macio e regulagem de corrida Coisas desse tipo Sempre saímos para 4 voltas Vamos mexer para 4 voltas Ok E Amanda Oh crap Nós tiramos Até conseguimos o downforce em baixo né O downforce não O excelente em baixo Nós tiramos algum outro excelente? Na verdade não Isso aqui era ótimo Daqui para cá eu melhorei em 2% Tá Daqui para cá Daqui para cá Posso ter melhorado Ou deixado a mesma coisa aqui Eu posso ter melhorado no downforce O que me leva A querer Pensar Que eu posso forçar isso aqui um pouquinho mais Estou com 27 aqui Continuo isso aqui Uma coisa assim Talvez Vamos ver se a gente vai melhorar Isso aqui eu quero fazer Assim na verdade Ok É a direção um pouco mais para o besterço ainda Yep Vamos com alguma coisa assim Eu acho que talvez a gente melhore um pouquinho ainda mais as configurações da Amanda Que já está em uma configuração bem aceitável né 96% é mais do que aceitável Ela pode sair Ela pode sair Lá vem o Rodrigues Ela tem combustível para 5 voltas Vou deixar Assim Deixa ela ir nessa configuração Tá Rodrigues continua com a mesma coisa né Ele não melhorou Configuração de baixo Então no ótimo Daqui Para cá Continuei No ótimo Eu vou jogar isso um pouquinho mais para a aceleração Porque aparentemente eu subi aqui um pouquinho Então Vou jogar ele um pouquinho mais Uma coisa aqui assim Ok Ou se eu vou abaixar um pouquinho Perfeito Vamos com a configuração assim Ver no que que No que que a gente chega Vai Sai para 3 voltas mesmo e ok Perfeito Rodrigues Isso aí Isso aí meu garoto Pode sair dessa forma aqui também Pode assim Perfeito Deixa eles andar um pouquinho Ganhar um Porcentagem aqui Vamos lá Tem uma porcentagem de regulagem Porcentagem Na No conhecimento de pneus macios e tudo mais Seria extraordinário Para a gente Vai lá Amanda Pode dar boas voltas aí Vê se eles vão nos dando respaldo aqui também né Eles aparentemente fizeram boa Bons tempos Com pneu médio Que coisa Volcante já está saindo ali Ok Passou bem acima do tempo Relações demais são perfeitas Ok Relação deles não parece fantástica Isso é bom Acho que sempre é bom Não parece que não Deveria ter trocado o pneu Eu sei Mas Enfim Perfeito Colocante Décimo nono Vou trazer ela de volta já Parece que está bem configurada Bacana O Rodrigues eu vou trazer ele de volta também Ok Vamos fazer uma configuração aqui para eles Oh crap Nós estamos quase lá Não vou trazer ninguém de volta Porque não vai dar para fazer nada A experiência de regulares dele está alta Mas Regulares de corrida Vamos para o nível 2 E pneus macios também 2 Holy crap isso é espetacular Perfeito Perfeito Terminamos Fim do treino Nós terminamos aqui com uma boa Boa configuração para a gente Amanda foi atrasada com esses malditos Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão que a Amanda nós pioramos de alguma forma A configuração dela Tenho a impressão O pneu dela também zerou Por isso que ela está tão lenta assim O pneu do Rodrigues também vai zerar Ok Desce em primeiro iris Falta duas pessoas para terminar o treino Ok Bacana Deixa eu passar isso aqui para frente Vou dar uma olhada aqui Continuar Perfeito Acabei de ler sobre a FireGuard Você está pagando por Jamper Quase vomitei Sem talento Maravilha de trabalho do Luca Gato no treino A Silva Reis tem uma sessão de treino bem ruim Eu concordo com você Mas nós conseguimos regulagens extraordinárias Sol Bacana Vamos lá Caramba isso aqui Isso aqui é extraordinário 10% para cada um Isso é muito bom Isso é muito bom E 10% 20% a mais de Configuração extraordinária Com ela nós conseguimos assim Com ele assim Aqui só para a gente ter uma ideia De 96% Foi para 97% Conseguimos um excelente aqui Extraordinário Então ok Provavelmente nós vamos utilizar isso Ainda não vou pensar na estratégia de corrida Daqui a pouco eu penso E para ele Nós conseguimos um 98% Então daqui Vamos para cá E conseguimos uma configuração de 98% Que também é extraordinário Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio por aqui E no próximo episódio nós vamos correr o prêmio de tom dela Tá bom? Espero que a gente tenha um bom desempenho aqui Nós dependemos Desprezamos de um bom desempenho Mas eu acho que tudo vai dar certo Tudo bem? Meu nome é o Waka Muito obrigado por terem me assistido Espero vê-los no próximo episódio Jogando Motorsport Manager Tchau tchau